Estava falando sobre o futuro dele agora, o que acontece agora? Vai descansar agora, ele vai fazer a decisão dele, o que ele quer fazer, mas vai descansar agora. Nem falou de o Ziki. Vai descansar e vai treinar por 12 semanas. Nem citou o Ziki também, já era, não vai lutar, está muito machucado para lutar. Francis, parabéns. Você ousou ser incrível, as pessoas não estavam te dando chance nenhuma e você deu um knockdown e teve uma sensação dividida. Estou muito feliz, estou muito feliz, não foi do meu jeito. Então, eu quero agradecer o Real Season e o Ziki, o Ziki Al-Sheikh aqui. Está precisando respeitar o Ziki aí do evento. Que deu uma oportunidade para ele, está agradecendo o Ziki. Eu posso ter perdido, mas eu vou voltar. Eu sou um lutador, estou pronto para lutar a qualquer momento. Se quer ir de novo, vamos para cima e eu vou estar melhor ainda. Foi minha primeira luta de boxe, uma experiência surreal. Não vou dar desculpas, eu perdi, mas eu vou voltar e vou voltar melhor. Mais experiência, com mais feeling para o jogo e vou voltar mais forte. Eu estava nervoso, um esporte que eu nunca competi profissionalmente. E agora eu sei que eu sou bom nisso aqui. Se prepara! Eu vou comprar umas coisinhas boas também com a grana que eu levei. mais de 100 dias fora do ringue e você lutou muito bem. Você se preparou durante todo esse tempo fora? Eu saí de um longo período de recuperação. Meu treinamento foi de 3 meses e meio, mas eu não estou dando desculpas. Eu trabalhei duro, ganhei o meu melhor. Eu sei que eu vou andar mais forte, eu sei que posso dar mais ainda. E eu não vou voltar. Nós vamos nos juntar com a minha equipe e ver o que podemos fazer para melhorar nosso jogo. E eu vou voltar mais forte. Porque eu sei o que é a temperatura da água e eu sei a temperatura da água agora. Agora eu sei qual é a temperatura da água nesse esporte e vou para cima. A sua estreia profissional foi demais. Parabéns, cara. Você deu um knockdown. Decisão de medida. Parabéns. Você tem que se sentir orgulhoso. Muito obrigado. Créditos totais para o meu amigo André do MMA Insight que fez a tradução da entrevista no pós-luta do Francis Inganu. E cara, na boa, que era fenomenal. O Inganu é fenomenal. Humilde para caramba. Ele poderia muito bem ficar puto. Ele tinha direito disso. Chegar ali e falar. Porra, eu venci. Eu fui roubado e tal. Ele tinha todo o direito. Porque sim. Na minha visão, ele venceu. Na visão de muita gente, ele venceu esse combate. Não foi um roubo. Nossa. Não foi isso. Mas tem essa imagem para ver a vitória do Inganu que deu um knockdown aí no Fury. E ele chegou lá e falou que, porra, sabe que perdeu, mas que vai voltar ainda mais forte. Que gostou de sentir esse clima. Estava nervoso ali no começo, mas agora ele sabe como é que é. Se o Tyson Fury quiser de novo, vai rolar essa luta de novo. E cara, provavelmente ele vai querer, até porque ele é um dos melhores da história. Mesmo tendo vencido, foi decisão dividida e foi vitória moral para o Francis Inganu. Porque eu tenho certeza absoluta que se essa luta é de MMA, o Inganu nunca venceria por decisão dividida o Tyson Fury. Ele ia limpar o chão do octógono aí contra o Tyson Fury. Ele ia fazer barba, cabelo e bigode. Então assim, ele deve imaginar, porra, eu tenho que fazer de novo isso daí. Para limpar o meu nome. Passar o carro. E é isso, cara. O Fury também foi muito humilde aí na entrevista pós-luta. Falou que o Inganu é melhor do que o que ele esperava. E é isso. É melhor do que o que eu esperava também. No meu vídeo de pré-luta eu falei que o Inganu seria humilhado. E porra, ele me surpreendeu e surpreendeu a maioria das pessoas aí que fazem parte do mundo da luta. Agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você imaginou que o Inganu poderia fazer essa apresentação toda? E você, assim como eu, acha que ele venceu e que não deveria ter ido a essa vitória? E para o Tyson Fury? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostar do conteúdo. Aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui você fica por dentro de tudo o mais importante que acontece no mundo das lutas. Clique aqui embaixo no botão de Seja Membro. Apenas R$4,99 por mês. E você vai ter direito de fazer vídeos aqui comigo. Participar do canal. E dar aquele pitaco. Mês que vem. Tem pó dando conteúdo pro Haskell. Já pensou? Se puder aparecer aqui. Dar aquele pitaco sobre a luta do pó dando conteúdo pro Haskell. Para mim, uma das lutas mais importantes da carreira do Brasil. Então vai clicando aqui em Seja Membro. Apenas uma sacolinha de pão aí por mês. Tamo junto. Valeu. E até mais.